Você vai precisar de uma mistura para bolo sabor baunilha Prepare de acordo com as instruções da embalagem Você vai precisar de 3 xícaras de abacaxi cortado em cubos 1 xícara de chá de açúcar Coloque o abacaxi e o açúcar em uma panela e leve ao fogo mexendo de vez em quando Quando começar a ferver, tampe a panela E cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 15 minutos Passados os 15 minutos, desligue o fogo e deixe esfriar Você vai precisar de 1 lata de creme de leite 1 lata de leite condensado 1 gema 1,5 litro de leite 2 colheres de sopa de amido de milho Misture na panela o leite e o leite condensado e leve para ferver Retire uma concha do leite e reserve Misture o amido, o leite reservado e a gema Passe a mistura pela peneira Quando o leite começar a ferver, junte a mistura peneirada e mexa sem parar até ficar em ponto de pudim Após 5 minutos, desligue o fogo Adicione o creme de leite, mexa bem e reserve Depois de misturado o creme de leite, o creme fica com consistência líquida Molhe o bolo já frio com a calda de abacaxi Cubra o bolo com o doce de abacaxi Cubra a torta com o creme já frio Polvilhe meia xícara de chá de coco ralado Cubra com papel alumínio e leve à geladeira por 3 horas Eu espero que você tenha gostado, te vejo na próxima Tchau, tchau